Salta lá, Ramalão! E agora Shakira! Vamos a aplausos! E agora Sheila Carvalho! Gretchen, a rainha do rebolado! A loira do tchan, a bela Carla Pérez! Luz na passarela de uma bela! Luz na passarela de uma bela! A nova loira do tchan! É demais essa mulher! Perninha meia fina, mas... Fazer o que? Pode crer, compadre! E agora Beyoncé! Atenção! É agora que o bicho vai pegar! So let your body rock, 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 rock... Adriano! Mais um sucesso pra vocês! Pô, sou eu de novo? Maria e João, as bichas, agora galinha, cara! Rapaz, o povo gosta de sucesso! Ah, o povo gosta? Oxê, comecei o negócio! Eu sou o miserável, eu sou o miserável, eu sou o miserável, eu sou o renaspiriguetes, o do mundo paredão! Menina, se eu te pego, você vai ser toda minha! O que é que eu sou pra você, minha gatinha? Você não passa de um galinha, seu descarado! Ah, servo a rocha! Mulher não gosta de homem e galinha, que vive atrás das frangas arrastando as asinhas, hein? Mulher não gosta de homem e galinha, que vive atrás das frangas arrastando as asinhas! Todo mundo nessa festa quer dançar, se liga aí! Ô DJ, o seu pra baixo, por favor, aumenta aí! Esse é o bonde do maluco, o sucesso da vida! E agora eu fico maluco dessa dança na galinha! Muito bem, o bonde do maluco aí se apresentando, representando! Portanto, o bairro São Sebastião! E agora chegou a vez do Freestap no programa! Vamos ver! Bairro São Sebastião ao vivo no programa Doreio Carvalho! Essa é a Renatinha DJ! O resto fica bapando! Pá, pá, pág-l'americana! Pá, pág-l'americana! Pá, pág-l'americana! Para falar americano Continuando o Freetap, agora mais Lançarinos aí do bairro São Sebastião Vamos ver Daqui a pouco a Garota da Semana, Luana Dantas Belo ensaio, você vai ver ela também ao vivo aqui no programa But even more beautiful Jingle bells Coming closer Santa Claus Right on this way Oh, 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 oh God Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito bem Grupo de dança apresentada aí, o Freestap E agora vamos receber uma nova coreografia aqui no palco O nome da coreografia é Umbrella, vamos ver E agora vamos ver E agora vamos ver E agora, encerrando as danças, vamos conferir aliás a coreografia Noite do Terror, Noite do Horror, vamos ver Nossa, já tem um caixão aqui, gente Programa Dorico Carvalho ao vivo, direto do Terraços Bar Grato a todos vocês que vêm aqui assistir ao vivo e a você que se liga aí no Canal 13 TV Picos, Rede Brasil de Televisão, TV Antares de Teresina É Piauí na tela com certeza Noite do Horror, coreografia apresentada agora pelo bairro São Sebastião Noite do Horror, coreografia apresentada agora pelo bairro São Sebastião, TV Antares de Teresina Noite do Horror, coreografia apresentada agora pelo bairro São Sebastião, TV Antares de Teresina Noite do Horror, coreografia apresentada agora pelo bairro São Sebastião, TV Antares de Teresina Noite do Horror, coreografia apresentada agora pelo bairro São Sebastião, TV Antares de Teresina Noite do Horror, coreografia apresentada agora pelo bairro São Sebastião, TV Antares de Teresina Nteriores,clau de Teresina Nteriores, Em cada drone um filme tente do Latinos Ntv. Tchau. Tchau. Tchau.